Um motociclista quase perdeu a vida em um acidente hoje cedo na BR-116 no tribo de acesso à cidade de Sobralha, no Vale do Rio Doce. De acordo com informações da polícia, um carro de passeio seguia sentido a Engenheiro Caldas, onde o condutor convergiu à esquerda para entrar para Sobralha. Ele não percebeu que a motocicleta vinha no sentido contrário. O piloto não conseguiu desviar nem frear e bateu na traseira do carro. A vítima teve escoriações e foi encaminhada para um hospital de Tarumirim. O curioso nessa ocorrência é que esse acidente aconteceu a apenas 2 quilômetros de distância da última terça-feira, quando um idoso morreu atropelado por uma carreta no dia em que completou 82 anos.